Fala pessoal, beleza? João Paulo aqui falando e hoje eu vou estar fazendo pra vocês a videoaula da música Aceita Que Dói Menos gravada pelo Trio Parada Dura com a participação da Marília Mendonça eu vou estar começando como sempre pelo solo de introdução, que é uma adaptação aqui pra viola depois eu vou estar dando alguns detalhes de como eu vou estar tocando a música e por último eu vou cantar um pedacinho pra vocês verem como é que fica, beleza? então bora lá pro solo de introdução vamos lá então pessoal, eu separei esse solo em duas partes pra vocês essa primeira parte basicamente a gente vai utilizar o tempo todo tocando o primeiro e o terceiro par que com a mão direita aqui, se você for destro, a gente vai estar tocando com o polegar ou a dedeira no terceiro par e o indicador pra puxar o primeiro par, desse jeito, os dois ao mesmo tempo beleza? então bora lá posicionando o dedo 2 e 3, que fica mais fácil aqui pelo corpo do instrumento e a gente está utilizando uma região mais aqui embaixo fica mais fácil com o dedo 2 e 3 nós vamos posicionar o dedo 2 na casa número 13 no terceiro par e o dedo 3 na casa número 14 tá bom? no primeiro par, vamos tocar 4 vezes então os dois juntos aqui, tá bom? vamos lá, de novo, 4 vezes agora nós vamos pegar o 11 e 12, ou seja, nós vamos pegar essa mesma postura que a gente está utilizando na mão esquerda e só arrastar aqui pra 11 e 12, duas vezes agora e agora a forminha vai mudar um pouquinho, vai pegar o 10 e 10 então nós vamos colocar um dedo em cima do outro aqui tudo no primeiro e no terceiro par, tá bom? mais uma vez 4 vezes no 13 e 14 duas vezes no 11 e 12 e duas vezes no 10 e 10 agora nós vamos pegar o dedo indicador aqui e vamos estar tocando 10 e 10 no quinto par tá bom? sozinho agora, tá? então vai ficar assim, ó beleza? continuando então, voltamos lá pro 13 e 14 vamos tocar duas vezes agora e aqui tem uma diferencinha no lugar de pegar 11 e 12, nós vamos pegar 12 e 12, ó duas vezes 10 e 10 e 12 e 12 de novo então esse primeiro bloco completo vai ficar assim, ó bem lento, ó e agora o arremate, ó duas vezes no 12 e 12 duas vezes no 10 e 10 uma vez no 12 e 12 uma vez no 10 e 10 e agora nós vamos pegar o 9 e 8, ó usando tudo aqui na mão esquerda, o dedo 2 e 3, beleza? então eu vou fazer essa primeira parte do arranjo completa lentamente pra vocês verem como é que fica, ó beleza? vamos lá pra segunda parte do arranjo a segunda parte do arranjo vai ficar um pouquinho diferente, então vai ter mais mudanças aqui na técnica da mão esquerda, então prestem bastante atenção começando então, ó vamos pegar com o dedo indicador no quinto par, vamos tocar na casa 5, 3 vezes, ó beleza? ó agora com o dedo 2 e 3 nós vamos pegar a casa 7 e 6 no par 2 e 3, ó 5 e 5 aqui duas vezes, ó agora no par 3 e 4 com o dedo 2 e 3 nós vamos pegar 6 e 7, ó então esse primeiro bloco aí da segunda parte vai ficar assim, ó 7 e 6 agora, ó embaixo, né? no par 2 e 3 duas vezes no 5 e 5 e duas vezes no 6 e 7 então nós vamos repetir isso duas vezes, ó duas vezes igual, tá bom? agora o arremate, ó nós vamos pegar com o dedo 2 e 3 aqui, ó a casa 9 e 8, né? tocar duas vezes 5 e 5 duas vezes par 2 e 3, né? agora vamos pegar par 3 e 4, 6 e 7 duas vezes e 5 e 5 uma vez no par 3 e 4 também, tá bom? então essa segunda parte completa, lentamente, vai ficar assim, ó beleza? é bastante importante vocês utilizarem o dedo corretamente aqui pra ficar mais fácil, tá? a disposição de dedo, e aí assim a música vai ficar mais fácil da gente digerir ela beleza? agora eu vou estar tocando o arranjo completo, lentamente, pra vocês verem como é que fica, ó então essa segunda parte, ó é a música vai ficar mais fácil, né? é a música vai ficar mais fácil, né? então essa segunda parte, ó é a música vai ficar mais fácil, né? beleza? agora, pessoal, eu vou estar tocando pra vocês o arranjo completo no andamento normal, pra vocês verem como é que fica fica assim, ó agora eu vou estar dando algumas informações de como eu vou estar tocando a música pra vocês, tá bom? eu vou utilizar os acordes de Lá Maior, apestando aqui na quinta casa, tá bom? o acorde de Mi Maior, as cordas soltas, beleza? Si Menor eu vou utilizar essa forminha aqui tá? e o Ré Maior, vocês podem utilizar essa forminha aqui, que é a forminha mais natural, né? ou essa forminha aqui, com a pestana na quinta casa também, dedo 2 e 3, beleza? se você ainda não aprendeu a fazer essa forminha, corre lá na aula Transpondo Tons, que lá você vai aprender a fazer essa forminha, beleza? e também tem um detalhe ali, na frase que fala, tô perdido sem você, tem um Ré e um Lá ali nós vamos estar utilizando uma batida em cada uma, desse jeito, pra baixo, ó beleza? vocês vão ver certinho na hora que eu estiver cantando e tocando a música bora lá então, tocar e cantar a música, pra vocês verem como é que fica Tô aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a canção Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa Bom pessoal, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado E também aprendido Caso fique alguma dúvida Use o campo de comentários aqui embaixo Vai lá, escreve sua dúvida Que assim que possível eu mesmo vou lá e respondo pra cada um de vocês Lembrando que eu deixo na descrição do vídeo do YouTube O material de apoio dessa aula Que seria o que? A cifra e a tablatura dessa música pra você imprimir Pra poder estudar em casa Beleza? Não se esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo E de se inscrever no canal Que a gente aí tá numa reta pra pegar os primeiros mil inscritos Beleza? Então, bora me ajudar aí deixando o like e se inscrevendo no canal Beleza? Então é isso Fiquem todos com Deus E bom estudo